Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá o like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, sabadão aí de noite Esperei meio que acabar o dia aí pra vir aqui com notícias pra vocês Com alguns comentários aí dos meus pitacos do palmeirense É o seguinte, o Flamengo recebeu aí a proposta do... Já tinha falado até inclusive aqui, né? Mas recebeu uma proposta aí quase que irrecusável pelo Michael De 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais Pelo Al-Ilau, lá da Arábia Saudita, né? Do Egito, não sei de onde que é essa porra aí É um dos times que tá na mira do Palmeiras no Mundial ali, né? E os caras tão querendo o Michael pra jogar no Mundial Essa que é a questão, né? Olha a diferença, né? Quando o cara quer O cara vai pra cima, né? Vai lá, ofereceu já 8 milhões pro Flamengo O pessoal meio que balançou ali na diretoria do Flamengo Pelas informações que teve Apesar que o Flamengo recusou essa primeira proposta Esperando vir uma maior, né? E parece que o Al-Ilau está querendo sim Meter mais uma proposta em cima Aumentar a proposta pra levar em definitivo o Michael Para o time deles lá Para a Arábia Saudita, né? Então, o Michael tá com essa proposta na mesa O Flamengo tá com essa proposta na mesa pelo Michael E pelo jeito se aumentar, né? Porque a vista, né? Isso que tá assustando, né? Os caras tão querendo chegar e pagar numa vez só E já levar E eu acho que o Flamengo tá propenso a Liberar esse Michael com um valor maior E aí, tá se falando muito em Soteudo, né? Voltou a ficar forte o nome do Soteudo no Flamengo Pra substituir o Michael, né? Lembrando que o Kennedy não está mais no time, né? Então o Flamengo perderia aí dois atacantes sim Do nada, né? De repente, né? Então o Soteudo é um nome muito ventilado no Flamengo O que tá pegando é que o Soteudo é de seleção venezuelana Vai desfocar o Flamengo em todas as convocações E mais, né? O salário do Soteudo é bastante alto, né? Parece que é dois milhões Tem gente que falou que é um milhão e duzentos Outros falaram que é dois milhões Mas é um salário alto, né? Principalmente lembrando que ele vai vir pra ficar reserva, né? Porque Soteudo, por mais que eu goste do futebol do Soteudo Gosto dele Mas o pessoal já acha que ele vai chegar no Flamengo E vai entrar na reserva aí do Bruno Henrique, né? Porque Bruno Henrique é foda, né, velho? Eu acho que Hoje eu vejo o Bruno Henrique ainda Por enquanto mais jogador que o Soteudo Se bem que são diferentes, né? O Soteudo já é mais armador É um cara mais que pensa O Bruno Henrique é um cara de explosão, de velocidade, né? Ele atropela e vai pra cima e marca o gol, né? O Soteudo já... Eu lembro que no Santos ele já armava mais, né? Fazia gols também É uma baita de um jogador Eu concordo que ele é um ótimo jogador, o Soteudo Mas no Flamengo, pelo elenco que o Flamengo tem Ele vai ficar meio, né? Meio deslocado, né? Esse que é o problema, né? Então, por exemplo, no Palmeiras talvez coubesse mais, né? Mas o Palmeiras não quer gastar, né? O Palmeiras nem pensar em gastar, né? A gente já tá bem claro pra nós aí Que essa diretoria do Palmeiras não quer trazer ninguém, né? Vai com o que tem mesmo pro Mundial Lá com o Deverson, com o Breno Lopes É o que a gente tem Esses caras que vão resolver a vida do Palmeiras lá E tomara que resolva, né? Que a gente queime a língua aqui Falar que, né? Tá querendo o título de novo jogador Daí vai lá com o que tem e acaba ganhando ainda, né? Mas, né? Voltando ao Flamengo, né? A torcida do Flamengo tá se manifestando muito Com essa provável saída do Michael, né? E aí os torcedores do Flamengo no Twitter Tão sugerindo que o Flamengo contrate o Cebolinha É, o Cebolinha, Everton Cebolinha Que era do Grêmio Jogava muito no Grêmio Na Seleção Brasileira Chegou até a ser titular em alguns jogos da Seleção Brasileira E aí foi lá pro Benfica do Jorge Jesus Perdeu o espaço Não jogou bem Não está indo bem lá na Europa Em Portugal, né? Na Europa e Portugal No time que era do Jorge Jesus E aí é uma oportunidade, de repente De trazer o cara de volta E o que a gente sabe do potencial dele, né? Não deu certo lá Mas pode dar certo aqui Assim como o Gabigol não deu certo na Juventus Nem no Benfica também, né? Ou no Porto, não lembro Então, e não deu bem Não se deu bem lá E veio pro Flamengo E arrebenta Hoje é o jogador mais valioso do Brasil, né? O Gabigol E no Adesso O Cebolinha pode vir e pode fazer a mesma coisa, né? Jogar bem Se bem que aquele negócio, né? Vai vir para a reserva do Bruno Henrique Assim Eu, na minha opinião O Soteudo é mais jogador Do que... Eu acho O Soteudo é muito mais jogador do que o Cebolinha O Cebolinha, ele vai ter aquela mesma característica parecida Que tem o Michael, né? Que é driblador Parte pra cima Se bem que, na minha opinião O Michael é melhor que o Cebolinha Na boa Tem gente que vai falar que não Mas, na minha opinião O Michael é mais driblador É mais explosivo do que até o Cebolinha O Cebolinha, ele vai pra cima Ele tem uma jogada Ele tem um corte só E vai O Michael não Ele costura, né? Ele vai entrando pelo meio Costura Ele faz ali Uns gols que nem ele Imagina como é Nem ele sabe explicar Como é que ele fez, né? Eu vi uma entrevista dele Ele falava isso Ah, nem sei, velho Tem que fazer quantos anos E vão entrando E vai lá e deu certo Então, é isso O Soteudo pode ser Talvez o substituto aí Pelo que o Flamengo Tá atrás do Soteudo O que tá empecilho maior É o salário Aí tem a sugestão Da torcida de Everton Cebolinha E falaram até No Ferreirinha Que é outro Que era do Grêmio também É do Grêmio, né? Só que não foi bem Nessa última temporada Mas nem tem como O time caiu pra Série B, né? E o cara tinha um potencial Muito bom É bom de bola Bom driblador É bem mais parecido Até do que o Michael Do que o próprio Cebolinha Na minha opinião Então, não sei Aí vai a questão Da diretoria do Flamengo Ver o que vai fazer, né? O interessante mesmo Já que perdeu Já perdeu o Kennedy Vai ter que repor o Kennedy Já pega dois de uma vez, né? Dinheiro é o que não falta No Flamengo, né? O problema é o salário Do Soteudo Trazer dois caras desses Pra ficar no banco É foda, né, cara? Em qualquer outro time Não traria, né? Mas não estamos falando De qualquer time, né? Estamos falando do Flamengo, né? O Flamengo é gigante O Flamengo é a maior torcida No mundo, né? É o maior clube do mundo De acordo com o Paulo Souza E com os torcedores do Flamengo, né? É assim Se você pensar em torcida É o maior clube do mundo Sim, torcida É o maior torcedor É, então, assim Tem que ter jogador Pra atender a todas Todas as Como é que é As necessidades do clube, né? Não tem só um campeonato, né? Vai ter brasileiro Copa do Brasil Libertadores É O campeonato carioca Né? Então A gente precisa O É, precisa ter jogadores De todos Do mesmo nível Às vezes De dois Como diz o Abel Ferreira No Palmeiras Falam, né? Eu quero dois Laterais e Direito Do mesmo nível Quero dois de esquerdo Do mesmo nível Quero dois zagueiros De direita Do mesmo nível Mais ou menos assim Então, dois atacantes Lá pela direita Do mesmo nível Pra não perder tanto, né? Os caras Entram um E não mudam nada, né? É isso que é o interessante, né? Palmeiras em 2018 Conseguiu fazer isso, né? O time mudava Ali, alternava No Campeonato Brasileiro E não mudava o time O time continuava ganhando Jogava do mesmo jeito É isso que tem que ser O time grande Tem que ser assim, né? Então vamos aguardar, né? Soteudo Na mira aí Da diretoria do Flamengo A torcida pedindo Everton Cebolinha E um algum Já falaram em Ferreirinha Né? Então, o que será Que vai acontecer? Será que o Flamengo Vai vender mesmo o Michael? Vale a pena vender o Michael Pra trazer o outro jogador, né? Vamos aguardar, né? Beleza? Então, até mais, galera!